É, meus amigos, na última quinta-feira nós tivemos o State of Play e lá foi revelado finalmente o trailer de Kemi, Zangief e Lily, que são os três últimos personagens que irão compor o roster principal do Street Fighter 6. E como de praxe, cara, eu não poderia deixar de trazer pra vocês aqui as informações de história desses personagens. Hoje nós vamos trazer aqui da Kemi, assim como algumas curiosidades sobre a personagem no Street Fighter 6, quem tá fazendo a voz dela, algumas coisas relacionadas ao trailer aqui também que eu tenho que comentar com vocês. Então, bora ver tudo isso daqui. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre. Já aproveita aí, cara, se você tá curioso, poder conferir tudo aqui comigo, aquele likezão maroto, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem aí o procedimento. Acessem o nosso site, camelo.net, poder ficar por dentro das notícias, críticas de filmes e análises de jogos. E se você puder, considere se tornar um membro ativo aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas como o nosso grupo de subs, pra gente poder trocar uma ideia lá, ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos e participar de sorteios exclusivos para membros. Temos dois jogos aqui, que é o Hogwarts Legacy e o Dead Space Remake, que nós iremos sortear em breve nas lives pra vocês, tá? Se você não puder, só deixa aquele likezão maroto aí, um comentário sobre o tema proposto e assiste o vídeo até o final, que já ajuda demais, meus amigos. Então, bora lá, galera. Sem mais delongas, bora trocar aqui a tela, porque a gente já tá devidamente preparado aqui no site do Street Fighter 6, como vocês podem ver, com o perfil da nossa querida Kemi. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho das informações da personagem, de história e tudo mais, algumas características dela também, imagens, quem tá fazendo a voz dela. Eu vou mostrar pra vocês quem é também. Eu puxei o perfil, os trabalhos e tudo mais. E tenho algumas curiosidades aqui sobre o trailer que eu achei bem interessantes, tá? Começando sobre a parte da história da nossa querida Kemi. Integrante da unidade das Forças Especiais Britânicas Delta Red. Destacou-se na Operação Contra Xadalu, com a qual tem uma ligação predestinada. Ultra competente, mas taciturna. Trabalha no QG atualmente. Então, a gente pode ver aqui que ela faz parte das Forças Especiais Britânicas Delta Red. Daqui a pouco eu vou comentar um pouco disso aqui com vocês, por conta do que é mostrado no trailer e também contra quem ela tá lutando, tá? E aí, vamos lá. Algumas características da nossa querida Kemi aqui. Ela odeia tudo, se estiver mal-humorada. Então, sai de baixo, meu amigo. Se essa Kemi aqui não dormir direito, acordar com o pé esquerdo ali, não tomar seu cafezinho. É, meu amigo. O barato deve ficar louco, então, quando ela não tá de bom humor e tem alguém infernizando a vida dela. Mas vamos lá, ó. Continuando. Ela curte gatos, ela tem 1,64m de altura e pesa 61kg. Capcom, mais uma vez aí, com esse esquema de peso meio louco, né? Que a gente conhece muito bem dos outros vídeos de história que nós trouxemos aqui dos personagens. Mas beleza, tá aí, ó. Ela curte gatos, interessante. Ela é baixinha. Eu achei que ela era um pouco mais alta, inclusive. Mas tudo bem. Aí, vamos lá, ó. Quem dá vida à Kemi, galera, isso desde o Street Fighter IV, tá? Pelo que eu puxei do perfil dela aqui. É a Caitlyn Glass, que retorna pra poder dar vida mais uma vez à personagem. Bora escutar a vozinha dela aqui, ó. Beginning Operation. Beginning Operation. Ela já tem um sotaque, assim, mais puxado mesmo pro britânico e tudo mais. Que fica bastante interessante e casa muito com a personagem. Inclusive, eu tava lendo sobre o perfil dela aqui, da Caitlyn Glass, no caso, né? Eles disseram que até mesmo lá no Japão, a voz dela foi muito bem aceita. Quando ela apareceu pela primeira vez, poder fazer a personagem do Street Fighter IV. Então, isso é bastante interessante, muito legal. E eu também acho que combinou bem com a personagem, né? Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam disso. E aí, meus amigos, nós temos aqui também algumas imagens da nossa querida Kemi. Como eu não poderia deixar de ser, né? Eles sempre fazem isso. Trazem um pouco das características, um pouco da história. Algumas imagens de quem tá fazendo o personagem. Essa daqui a gente já tinha visto. Muito legal, inclusive. Eu gostei demais do design da personagem. E como eu tinha dito lá no grupo dos subs, né? Eles capricharam bastante nas curvas da Kemi, entendeu? Eu acho que a galera que curte muito a personagem aí deve até ficar bastante feliz com isso aqui, rapaz. Vamos prosseguindo aqui, meus amigos. A gente já tem um pouco aqui do cenário dela também, né? Aquela luta ali contra o JP. A gente pode ver a Torre de Londres aqui no fundo. Esses ônibus de dois andares. E a gente tá num cenário aqui, né, pessoal? Com céus negros, trazendo um aspecto mais dark, por assim dizer, né? Nesse cenário que ela tá lutando. Que condiz até mesmo com o que ela tá buscando no trailer, né? Porque ela está à procura de alguém. Então eu acho que esse cenário, assim, mais dark, à noite e tudo mais, favorece bastante essa parte de investigação, assim, da Kemi nesse caso, né? E aí ela tá mais em destaque aqui com relação ao resto do cenário. Com uma exposição maior, uma saturação maior também. Tá bem legal mesmo o design da personagem. E aí prosseguindo aqui, meus amigos. A gente tem aqui um pouco das mecânicas de gameplay dela sendo mostrados, né? Alguns golpes bem clássicos aqui. Tô bastante curioso pra poder ver um pouco mais da nossa querida Kemi. Ela bater no JP, a Torre de Londres, mais uma vez aqui no fundo, né? E aí seguindo aqui, meus amigos, ó, mais uma imagenzinha dela utilizando ali os seus golpes especiais que a gente conhece tão bem. E aí, por fim, galera, nós temos aqui a cena do Super Art nível 3 dela acontecendo, né? A gente pode ver aqui um pouco mais os detalhes. A barriga chapada da menina aqui, bruta demais. E mais uma vez, cara, eu gostei muito da forma como eles implementaram o design da Kemi. Até mesmo a roupa que eles colocaram pra ela, né? Diferente daquele maiô que a gente tava acostumado e tudo. Eu curti demais esse estilo dela aqui, entendeu? E aí é isso, meus amigos. Mas não para por aí que eu ainda tenho que mostrar pra vocês aqui um pouco do perfil da Caitlyn Glass que faz a Kemi, né? Que tá dando vida aí à personagem. Eu até deixei separado aqui pra vocês conferirem, ó. Esse é o Twitter da Caitlyn Glass, se vocês quiserem seguir ela lá e tudo mais. Pra vocês acompanharem um pouco mais de perto o trabalho dela e tudo. E ela mesmo comenta aqui e o perfil do Street Fighter também retweetou depois, né? Onde ela comenta que uma nova emissão à espera, que ela tá muito animada pra poder chutar traseiros mais uma vez aí. Como a Kemi, né? Igual eu disse lá um pouco mais no início. Ela já faz a personagem desde o Street Fighter 4. Então ela tá retornando aqui no 6 justamente porque a galera gostou muito do trampo que ela fez. E nós temos também mais algumas informações aqui acerca dela, né? Da Caitlyn Glass, que eu peguei no IMDB. Dos trabalhos que ela já participou. E olha, meu amigo, é muita coisa. Tem Spy vs Family aqui. A gente viu alguns aqui, inclusive, em destaque, ó. Que é o Full Metal Alchemist Brotherhood. Ó, Street Fighter V aqui também que tá em destaque. A gente tem Diablo Immortal aparecendo aqui, ó. Ela faz narração lá também. Temos Jojo Bizarra Adventure, que também que ela participa. Entre muitas outras obras aqui que ela já fez participação, cara. Então ela realmente tem um currículo bastante extenso, bastante vasto, né? Que dá a ela bastante credibilidade até mesmo poder viver a Kemi, que é uma personagem muito querida, né? E aí, meus amigos, só comentando uma parada rapidinho com vocês aqui. Tá mostrando aí o trailer da Kemi pra vocês, né? A parte dela, na verdade, porque a gente também tem o Zangief e a Lily nesse mesmo trailer. Mas aqui ela comenta no início sobre não ser a pessoa que ela está procurando. E a gente viu que ela faz parte das forças especiais ali britânicas, né? E aí eles colocam a Kemi pra poder lutar contra quem? Contra o JP, que a gente acredita que vai ser o vilão do jogo. Que provavelmente foi o cara que incriminou o Ken. E aí eu imagino que dentro da história do Street Fighter 6, a Kemi vai ter uma participação no sentido de estar investigando o que aconteceu, né? E estar atrás também do JP, que ela já desconfia. Então eu acredito que possa ser por isso que a nossa querida Capcom colocou a Kemi ali nesse trailer em um embate contra o JP. Justamente pra poder já dar esse gostinho pra gente aí do que vai vir na história do Street Fighter 6. Então, minha gente, só nos resta esperar aí mesmo por mais informações, mais gameplays aí dos personagens da Kemi, do Zangief, da Lily. E, inclusive, vamos ter vídeos como esse do Zangief e da Lily ainda aqui no canal, tá? Trazendo as informações do site e também curiosidades acerca dos dois. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessas informações da Kemi. O que vocês estão achando aí da personagem. Como é que tá o hype por ela no Street Fighter 6. Eu vou adorar ver a opinião de todos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuimos, meus amigos. Tchau, 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 tchau.